Nós vamos conversar com o André Nogueira, que é um da Associação Piauiense de Criadores de Zebu, é empresário do setor, um dos organizadores da Expo App, tem larga experiência, inclusive, na realização desse evento e nós vamos conversar com ele a respeito dessa possibilidade. André Nogueira, boa tarde, obrigado por atender aqui o Jornal do Piauí. Como é que vocês avaliam a possibilidade da retomada dessas atividades ou da ideia de ter a Expo App mesmo nesse período da pandemia? Boa tarde, Joelson, boa tarde, Livaldo. O que eu falei na semana passada, no final eu disse que nós voltaríamos a conversar para planejar a possibilidade da realização da Expo App em uma outra data, em um outro formato e hoje o governador e a secretária de agronegócios, a Juliana, nos chamaram para uma reunião, as entidades, Sebrae, Senar, as universidades, os criadores, associação de criadores, e nós sentamos justamente para isso. Todos externaram o desejo de comemorar esses 70 anos da Expo App em alto estilo, mas todos ainda muito receosos. O governador colocou as possibilidades de decisão, ele precisa ainda ver como vai ficar esse cenário da pandemia, a possibilidade de desenvolvermos protocolos para que a gente possa realizar com segurança um evento dessa magnitude e da parte dos criadores ficou a incumbência de elaborar planos e propostas para que a gente voltasse a sentar e definir a realização da Expo App ainda em 2020 ou numa posterior data, como disse a secretária agora. Doutor André Nogueira, o senhor admitiu realmente a possibilidade de que isso fosse rediscutido, mas marcar os 70 anos da Expo App com um evento um pouco menor, não seria tirar um pouco do brilho do evento? Como é que vocês têm discutido isso internamente? Foi uma das minhas colocações lá. Nós temos alguns problemas para a realização da Expo App do tamanho que nós esperávamos, e o tamanho que a população piauiense de criadores esperava. De um lado, nós temos a pandemia, que as decisões não cabem a nós, depende do desenrolar, da situação sanitária. E do outro lado, nós já temos um quadro aí complicador, que é o adiamento das eleições. O segundo turno das eleições, que provavelmente em Teresina ocorrerá, iria terminar no primeiro dia da Expo App. A minha opinião na reunião é de que a gente pudesse adiar um pouco a Expo App, talvez para a segunda semana, se fosse para fazer em um outro formato, e fazer como alguns outros estados estão fazendo. Por exemplo, a Expo App virtual, ou um outro nome para essa Expo App de 2020, que é uma situação atípica. em 2021, a gente voltasse a reunir todos os criadores, aí com empolgação total, sob o comando do governo do Estado, com a participação da Prefeitura de Teresina, e trazendo para cá criadores de todo o Brasil, porque nós temos um evento marcante, que é 70 anos. Nós temos a possibilidade de atrair muitas autoridades, muitos criadores, muitas entidades para a realização desse evento. A minha opinião na reunião era que a gente pudesse não deixar passar em branco, fazer a parte comercial, que esse ano está muito forte, o Elivaldo sabe disso, através de leilões virtuais, através de divulgação dos rebanhos nas fazendas, e isso a gente trataria com um nome diferente, Expo App virtual ou Expo App digital, alguma coisa assim. E, em posteriori, a gente trataria da Expo App 70 anos. Agora, presidente, a reunião também definiu um prazo, assim, para definição, se vai ser Expo App digital, Expo App virtual ou Expo App 70 anos. Qual o prazo aí? Já estamos aí, já já, setembro. Setembro está chegando. E a exposição é em dezembro, pouco mais de 100 dias. Tem aí, o governador estabeleceu aí um período aí, vamos decidir até na primeira semana de setembro, a gente sai com o projeto para ver que formato a exposição ganhará neste ano. Olha, o governador colocou a sua posição de total apoio à decisão das associações, da secretaria. O SEBRAE, da mesma forma, através do seu presidente, o senador Freitas Neto, o SENAR também e as outras entidades, como o Conselho de Medicina Veterinária, as associações de criadores, todos, o Ministério da Agricultura, todos adotando essa postura de que, se o evento vier a acontecer, terá todo o apoio. Mas o governador, ele ponderou essa questão do prazo, ele disse que precisa de um tempo, porque tem discutido com os segmentos dessa área da saúde, que trata da pandemia. Ele acredita ainda na possibilidade de termos uma vacina até antes de dezembro, que seria a data oficial da SPOAP. Mas, assim, Na minha fala, e também eu tenho demonstrado isso para as pessoas que eu tenho conversado, nós precisamos de um tempo para organizar os seus animais, os criadores precisam tratar dos animais, precisam trabalhar um calendário para isso, nós precisamos estar convidando criadores de outros estados. E, assim, Na minha opinião e na opinião de todos, talvez um evento virtual seria mais adequado e mais proveitoso para esse ano de 2020. Pois, né, André? É que nem se fala da possibilidade de público. Aí é chance zero. Ninguém fala de espetáculos abertos, shows, nada disso aí está completamente fora da agenda, né, André? É, João Elson, o que está acontecendo esse ano é algo que é inesperado. O Elivaldo, que é um jornalista também da área da pecuária, que tem esse programa maravilhoso, ele sabe. Se de um lado nós tivemos alguns eventos cancelados, aliás, quase todos os eventos cancelados, por outro lado nós temos uma economia altamente aquecida, coisa que nunca teve na história do Brasil. Os criadores estão sendo procurados diariamente para vender os seus animais. O preço da rouba saltou de R$ 120, R$ 130, para algo em torno de R$ 230, no boi gordo e no bezerro. Isso já ultrapassa os R$ 300. Então, assim, é um momento muito positivo para o agronegócio. O Brasil, hoje, é o grande produtor de alimentos do mundo. Então, assim, se de um lado a SPOAP, que seria a nossa grande vitrine, deixando de acontecer, seria uma tristeza para os criadores, por outro lado, pelo lado financeiro, do lado comercial, isso vem acontecendo de forma muito natural e muito positiva. Agora, na minha opinião, pelo fato de a gente precisar de um tempo para organizar os criadores, o papel das associações é organizar os criadores, é fazer uma programação para que a gente possa estar apresentando nossos animais na expulsão. e ainda mais no evento que comemoraria os 70 anos, eu acredito que a gente precisaria de um tempo e repensar isso aí para que a gente pudesse, esse ano, fazer um evento nos modos digitais, com a colaboração de todos, e o ano que vem, como o Joel disse, fazer um evento com o público, uma grande festa, para a gente não fazer, dos 70 anos, um evento minúsculo. Só para a gente finalizar, André Nogueira, da PCZ, qual é o volume de negócios que seria esperado em um evento como o Expo App? Para se a gente tem uma ideia do tamanho desse evento. Olha, Joel, o ano passado nós tivemos uma movimentação financeira entre 25 e 30 milhões de reais, em vendas de animais, em contratos futuros em bancos, instituições financeiras, em vendas de máquinas e equipamentos. Agora, só para contextualizar aqui, se nós vendemos essa quantidade, e o preço da rouba e o preço dos animais dobraram, eu acredito que, no mínimo, nós teríamos um incremento de algo em torno de 50%, eu acredito que a Expo App movimentaria, naquele período, algo em torno de 40 milhões de reais, certamente. Quero agradecer. André Nogueira, da PCZ, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí, falando da possibilidade da realização ou não da Expo App. Obrigado, André. Obrigado, Joel, obrigado, obrigado, Elivaldo. E assim, vamos sentar, vamos conversar com todas as entidades, estão todos muito bem intencionados, para que a gente possa dar uma solução a esse Expo App 2020. Obrigado, André Nogueira. Está aí, Elivaldo Barbosa, como disse o André Nogueira, você que comanda aí, é editor do Piauí que trabalha, repórter do Piauí que trabalha também, é uma atividade que tem tudo a ver com a identidade do Estado do Piauí, na sua vocação da criação de gado, Elivaldo. É muito importante. Eu conversei com a secretária, nós mostramos aí um trecho da entrevista, a secretária Juliana Lima, ela é muito tranquila, muito sóbria, afirmando que o caminho é exatamente de integrar os pecuaristas, os mais diversos caprinos e ovinos, equinos, o caso da bovinocultura, que é do APCZ, que o André representa. Então, é buscar um consenso, uma saída negociada, o boi curraleiro pé duro, o gado curraleiro pé duro, para exatamente buscar uma alternativa, nessa época de pandemia, para a realização do maior evento do agronegócio piauiense, que é a Expo App. Outros eventos importantíssimos foram cancelados, é o caso, por exemplo, da Expo Agro, que na minha avaliação, é a segunda, hoje, é a segunda maior exposição agropecuária do Estado. Seria agora, em setembro, lá em Piripiri. Os pecuaristas lá da região, estão se reinventando aí, com os leilões virtuais, com tendência aí de movimentação até nacional, de grande movimentação financeira. O caso da Fazenda Vitória, por exemplo, vai participar de um leilão em Uberaba, também enorme, para o gado Nelore. Enfim, os criadores se reinventam, buscam alternativas para exatamente manter a economia do agronegócio aquecida como está atualmente. A secretária Juliana informa que, até aí o começo de setembro, haverá um projeto unificado para saber o tamanho que vai ser a Expo App agora, no final do ano, em Teresina. Aliás, gente, vamos combinar, hein? Além do auxílio emergencial, que, claro, socorreu, foi muito importante para o Estado do Piauí, mas, Elivaldo, duas das grandes atividades econômicas aqui no Estado do Piauí, ligadas ao agronegócio, me parece que não sofreram ou cresceram nesse período da pandemia. Gado de corte é um exemplo, cresceu no Estado do Piauí, e a produção de soja, essa não sofreu alterações e, mesmo assim, deve bater recorde no final do ano. Record confirmado. A safra de grãos este ano no Piauí superou a do ano passado e também a pecuária de corte, principalmente, tem experimentado aí um nível de aquecimento jamais visto aqui no Estado do Piauí. E acompanham uma tendência nacional, é o agronegócio que representa a grande âncora da economia brasileira, principalmente na parte de grãos, com o mercado chinês, que já tem soja comprada no Brasil até 2022. Até soja que ainda vai ser plantada, já está vendida para a China. Soja que ainda não nasceu, já tem dono. Nem foi plantada ainda, já tem dono. Já.